Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Isto devo a um amigo E só por ele eu pude obter Ele é Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida é eterna com Deus Com Deus O triste foi sua história Levado à cruz sem pecado algum Só por ele me amou Morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida é eterna com Deus Com Deus Com Deus A vida é eterna com Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus, meu amigo, teu Senhor, o Salvador Só por ele ganhar a vida é eterna com Deus Um Deus, um Deus, um Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto